Fala galera, tudo bem? Se você por um acaso caiu de paraquedas nesse vídeo, deixa eu te falar uma coisa, esse vídeo é o terceiro de uma série de vídeos chamado Desenvolvendo o Seu Projeto Audiovisual. Então eu aconselho você a dar uma pausa e lá no primeiro vídeo o link está aqui, onde nós falamos sobre os elementos criativos do desenvolvimento de um projeto visual. Depois o segundo vídeo dessa série, nesse link aqui, nós falamos sobre os elementos financeiros de um projeto audiovisual. Agora se você já nos acompanha, se você já assistiu os dois primeiros vídeos dessa série, você está aqui agora para que? Para entender quais são os elementos estratégicos. É claro que vamos ser honestos, vamos ser sinceros, totalmente sinceros. Eu sei que você não desenvolveu tudo que deveria desenvolver em apenas uma semana, porque eu sei que isso não é possível. Uma semana é muito pouco para desenvolver, mas com tudo o que eu desejo, o que eu espero que você que está aqui assistindo é que você tenha pelo menos iniciado o desenvolvimento do seu projeto, que você tenha iniciado a transformação do seu roteiro em, de fato, um projeto audiovisual. E mais uma vez quero falar para vocês aqui do nosso trabalho de mentoria. Nós não vamos desenvolver o seu projeto. Nosso trabalho de mentoria aqui na vídeos não é de desenvolver o seu projeto. Você não vai dar, você não vai enviar para a gente o seu roteiro e nós vamos te devolver o projeto audiovisual. Não, o nosso trabalho é de mentoria. Quem vai desenvolver o projeto audiovisual é você e nós vamos te ajudar a fazer isso. Nós vamos ajudar você a compreender, a entender como é que você mesmo desenvolve o seu projeto audiovisual. O nosso trabalho é esse, é ajudar você, quem vai desenvolver o projeto audiovisual é você, quem vai assinar o projeto audiovisual é você e nós aqui, a nossa equipe está apenas sinalizando uma mentoria, ajudando você a desenvolver esse projeto, ok? Então vamos lá, terceira etapa do nosso projeto audiovisual, passamos para os elementos estratégicos. Já entendemos que não podemos começar absolutamente nada sem o roteiro, que é o elemento criativo. Depois de ter esse roteiro, depois de ter o elemento criativo, nós partimos para os elementos financeiros, que é saber quanto esse projeto custa e depois de ter uma ideia, depois de ter uma noção de quanto vai custar esse projeto, nós passamos para os elementos estratégicos. O que é o elemento estratégico? O que é isso? O que é montar a estratégia? Montar a estratégia do seu projeto é montar o currículo. Você pega o seu projeto prontinho, criativo ok, financeiro ok e você começa a montar o currículo do seu projeto. Como é que se monta o currículo de um projeto? Quem são, quem é o roteirista? Quem são os roteiristas? Quem são os diretores? Quem são os produtores? Quem é a sua equipe? A montagem do processo estratégico é você saber já ter definido quem é a sua equipe. Se você for inscrever o seu projeto, por exemplo, num edital, uma das coisas, um dos itens, um dos tópicos, um dos pontos que o edital vai te pedir, vai te solicitar, de fato sim, são alguns nomes. Ele quer saber quem é o roteirista, quem vai dirigir, quem são os principais membros da sua equipe, os diretores gerais da sua equipe, que geralmente consiste no roteirista, diretor geral, diretor de arte, de som, de fotografia e de produção. Quem são os chefes da sua equipe? Quem são as pessoas que vão encabeçar o seu projeto? Falo isso por experiência. A primeira vez que eu desenvolvi um projeto, a primeira vez que eu escrevi um projeto meu num edital, eu tava de boa, tava tranquila, tava ali o roteiro, eu já tinha o roteiro, comecei a desenvolver ali os elementos financeiros, quanto é que vai custar, e por vários, vou gastar tanto aqui, vai custar tanto aqui, tanto com arte, tanto com fotografia, tanto com cenário, blá, blá, blá. E já tava tudo prontinho, já sabia quanto ia custar aproximadamente meu filme, e quando eu fui inscrever no edital, uma das perguntas era quem são as pessoas que vão encabeçar o seu projeto, e eu ainda não tinha ninguém. Eu tinha um projeto como se eu pudesse botar ele em prática sozinha, como se eu fosse atuar, eu vou atuar, eu vou dirigir, eu vou produzir, eu vou editar, eu vou fotografar, eu vou filmar, eu vou fazer tudo. Não, não tem como eu fazer tudo. Então, como é que eu vou, quem são as pessoas? E a primeira vez, isso foi a primeira vez que eu desenvolvi, que eu escrevi um projeto no edital, eu realmente não sabia. Então eu tive que correr atrás de pessoas, de amigos meus das áreas específicas, pra saber se eles topariam, pra falar assim, olha só, eu tô escrevendo um projeto no edital, que eu tô precisando de alguém pra ser minha assistente de direção, você topa, se o meu edital for financiado, você topa fazer assistente de direção no meu filme? Ah, beleza, então pode contar comigo. Beleza, amigo, pessoal, tô fazendo um socorro aqui, tô fazendo um edital aqui, tô escrevendo um filme no edital. Preciso de um figurinista, você, se o meu edital passar, se eu conseguir financiar meu assistente no edital, você topa fazer um figurino no filme? Topa, Ariane, claro, com certeza. Então eu fui buscando nomes, eu fui buscando pessoas, porque o edital me exigia o nome da minha equipe. Então você precisa ter nomes. Quem são as pessoas que você vai convidar pra agregar, pra somar ao seu projeto? Essa é a estratégia que você precisa ter pra desenvolver o seu projeto. É isso aí, galera. Monte, tenha em mãos a sua etapa criativa, o seu roteiro. Depois, calcule e avalie quanto aquele roteiro, quanto aquele projeto vai custar. Depois, convide pessoas pra participar do seu projeto, pra que você tenha nomes de pessoas que vão cooperar com você no desenvolvimento do seu projeto. Tudo isso vai te ajudar a montar o seu plano de negócios, de como negociar, de como vender, de como trabalhar com o seu projeto, pra que ele realmente saia do papel e ganhe vida nas telas, independente de qual tela seja. e, mais uma vez, volto a falar aqui. A Sou Filmo está à disposição para te ajudar, para te auxiliar nessa mentoria do seu projeto audiovisual, ok? Beijão e nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Tchau!